Se você tá se perguntando do porquê eu tenho iniciado o vídeo com uma edit do Zee, eu não sei, cara, eu só tava me perguntando recentemente, onde será que o Zee tá agora, mano? Faz mó cota que eu não ouço falar nele. E outro ponto que eu queria dar aqui é que faz um mês que eu mostrei meu rosto no canal e eu não recebi nenhuma edit, cara, já, já o Zee, um milhão de edit na época, né? Mas enfim, manos, eu acho que eu não sou fofo o suficiente, eu preciso ser mais fofo, mano, eu preciso atrair mais público feminino, porque a esse ponto já virou festa da salsicha, meu canal, então, ó, eu vou tentar ser mais fofinho. Será que assim tá bom, mano? Garotos fofos usam máscara, agora eu tenho que pintar meu cabelo de loiro também e fazer... Eu não sei por que eu fiz isso, eu tenho câncer terminal. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem normal, vai ser um vídeo só respondendo perguntas que eu pedi pra vocês deixarem na aba comunidade recentemente. Eu acho que é o primeiro vídeo que eu faço, assim, mostrando o rosto, então... Então, sem muito mais enrolação, vamos direto aqui pras perguntas. Qual o tipo de garota que você mais gosta? É o seguinte, mano, eu não gosto de mulheres, eu não sei se vocês perceberam, eu sou em céu, mano. Então eu não gosto de garotas, eu faço bullying com garotas, beleza? Tô brincando, mano, tô brincando. Eu acho que... Eu gosto de góticas, mano. Góticas são legais, sempre tive uma queda por esse tipo de garota. Depois que mostrou o rosto no canal, as pessoas da sua cidade começaram a te reconhecer na rua? Tipo, olha lá aquele doente que faz vídeo pra internet. Então, manos, felizmente ninguém me reconheceu na rua ainda e é uma coisa que eu dou graças a Deus, porque eu tinha medo de quando eu mostrasse meu rosto, algum cara que eu contei uma história ia me achar na rua, me reconhecer, ia me descer o cacete. Felizmente, ainda não aconteceu, mas nunca é tarde pra alguém me achar na rua e, sabe? Fazer eu guspir meus dentes em uma calçada por aí. Eu digo, eu sei que parece um pouco de paranoia, mas pode acontecer. Vai ter mais vídeos de história? Então, caras, é o seguinte, eu parei com os vídeos de história pelo simples motivo de que eu não tenho mais histórias, então pra ter mais vídeos de história eu teria que sair da minha casa, sei lá, ir pra balada, pegar um monte de xoxota, ficar bêbado por aí, ter altas experiências muito loucas. Então, eu acho que não vai rolar, pra ser honesto, eu prefiro muito mais ficar na frente do meu PC mofando do que ir lá fora e arranjar conteúdo pro meu canal. Então, é, eu acho que não rola mais história daqui por diante. Me responda, por que os homens feios não têm oportunidade de viver feliz nos dias de hoje? É o seguinte, mano, se você é bonito, eu acho que você nasceu consagrado, tipo, se você é um golarte da vida, a sua vida vai ser bem mais fácil, você vai conseguir emprego melhor, você vai conseguir ter mais amigos, ser mais popular. Agora, se você nasceu feio, a vida tá no hard pra você, mano. Basicamente, se você nasceu feio, desculpa, mas você tomou no olho do seu cu. Você curte a coelhinha de zootopia? Ela é uma personagem bacana, mano, uma personagem muito legal. Não tem nada sexual envolvido, se é isso que você tá perguntando, seu degenerado. Qual é o plano pros 500 mil? Ah, eu não sei se vocês notaram, cara, mas cada vez que eu posto vídeo aqui no canal, eu perco de 200 a 300 inscritos. Se o vídeo for desmonetizado, vai pra menos 500, então, eu não tenho plano nenhum pros 500 mil, porque eu não vou nem chegar lá. Mas, caso eu chegue a 100k de novo, caso eu consiga regredir a marca dos 100k, eu faço um potencial, mano. Eu prometo que eu faço um potencial. É brincadeira, mano. Parem de se desinscrever no meu canal. Eu tô implorando, é sério. Eu tô desesperado a esse ponto. Você já pensou em fazer vídeos com outros youtubers? Então, mano, eu acho que seria legal a presença de outros youtubers aqui pro canal, pra diferenciar um pouco mais o conteúdo. Seria até legal, só que tem um pequeno problema. Eu acho que todo mundo na plataforma me odeia. Não, tipo, eu tô falando sério, cara. Chegou um ponto que você fazer vídeo de comentário na internet já é motivo pra todo mundo te odiar. Então, eu acho que tem uma galera aí que me odeia secretamente. Mas, é sério, não me odeiem, mano. Eu sou um cara ruim. Eu prometo que eu sou bem legal. O que fazer quando as suas únicas opções são gostar de mulher ou de homem? Mas você não gosta de nenhum dos dois. O que fazer? Então, caras, sempre tem algumas opções. Eu acho que você pode adotar uma cabra. Como faz pra ter uma namorada? Tô perguntando isso com você, porque às vezes é bom aprender com o pior pra não fazer o mesmo que ele fez. Então, pra você conseguir uma namorada, o primeiro passo que você tem que fazer é avistar uma garota que você ache atraente, que você goste. Daí, você chega e começa a falar com ela. Eu, geralmente, paro nesse primeiro passo. Então, depois daí, eu não sei mais o que fazer, mano. Como foi a situação de assédio que você sofreu? Acho que deveríamos falar mais sobre isso. Então, eu não sei se eu vou contar, caras. Foda-se, ó. Eu vou contar, então. Basicamente, eu tava no Instagram. Eu tava vendo algumas DMs do pessoal, que às vezes eu fico lá folhando DMs só pra ver o que o pessoal fala. E do nada, em uma solicitação de DM, tinha uma moça, beirando os seus 30 anos, acredito eu. Eu não sei a idade direito dela. Mas, basicamente, ela me mandou a foto dos peitos dela. Simplesmente, do nada, tá ligado? E eu sei que, se eu falar aqui que eu me senti desconfortável, que eu não achei legal isso, algumas pessoas vão falar que eu sou gay. Mas, é sério, eu não me senti confortável. Foi uma situação bem ruim, pra ser honesto. Naquela mesma noite, quando eu fui dormir, eu tive horríveis pesadelos. E eu acordei suando. Eu sei que parece exagero, mas foi realmente o que aconteceu. Tipo, pra ser honesto com vocês, eu acho uma coisa meio de doente mental, tá ligado? Você ficar se expondo assim, simplesmente, sem razão alguma. Eu fico imaginando, se fosse eu, mano, ficasse mandando minha pica por aí pra mulher aleatória, tá ligado? Quanto tempo eu duraria aqui na internet? Mas, enfim, como eu falei na aba Comunidade, eu sei que esse tipo de situação com homem não é muito relevante. Então, eu nem reclamo, tá ligado? Como o homem descobriu que a AIDS veio do macaco? Um cara viu alguém comendo macaco? Ou o cara comeu macaco e viu que ficou doente? Quantas vezes você já chegou perto de uma mulher? Ah, pra ser honesto com você... Não muitas, não muitas pra ser honesto. Mas sabe o que é engraçado, mano? Eu tava falando com um amigo meu, ele falou que depois que eu mostrei meu rosto na internet, eu me tornei a nova face dos incéis. Então, se você é incel, mano, tamo junto. Eu fedo, e muito. Como faz pra parar de feder? Eu simplesmente fedo. Complicada a sua situação, mano. Eu tinha um colega na escola que realmente fedia muito, tipo, ele fedia pra caralho. Eu não sei que dica que eu posso te dar, mano, mas uma que eu acho que pode te ajudar é você tomar banho. Não consigo cagar. Devo me direcionar a um hospital? Eu acho que, ah, se teu cu tá entupido de bosta e você não consegue cagar, a última coisa que você devia fazer é botar uma pergunta dessas em um vídeo de perguntas e respostas no YouTube. Não é uma pergunta, mas eu te acho estranhamente atraente. Obrigado, eu acho. Pobre. Eu faço um vídeo pedindo perguntas aqui pra mim responder, tá ligado? Uma interação legal com vocês. E o cara só vem e me chama de pobre. O que você acha da comunidade atual dos canais de opinião? E outra. O que você acha da sua comunidade em si? As pessoas que te acompanham tem um perfil das que você esperava ou é um público diferente? Então, a comunidade dos canais de opinião, eu acho que ela tá um pouco destruída atualmente devido às diversas polêmicas que alguns youtubers tiveram no passado. Eu acho que isso, querendo ou não, manchou muito a imagem da comunidade. Todo mundo acha que se você tem um canal de comentário, você tem algo a esconder, mano. E, sinceramente, a desconfiança das pessoas é compreensível a esse ponto. Se você me perguntar qual a minha opinião final sobre a comunidade de comentário, eu acho que ela já foi melhor. Quanto às pessoas que me acompanham, eu acho que é de boa, mano. Por mais das piadas de fã, recorne e todo tipo de coisa, eu gosto do meu público. Mas, antes de terminar aqui, eu tenho um breve recado pra falar. Se você quiser entrar no meu server, no Discord, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Eu acho que sábado ou domingo eu vou estar fazendo call lá. Então, se vocês quiserem entrar e falar comigo, todo tipo de coisa, eu acho que eu vou estar lá esse fim de semana. Mas, enfim, basicamente era isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau.